Oi gente, tudo bem? Olha aqui que eu vou fazer aqui hoje frito, tá bom? Ancho de frango, vocês conhecem o que que é? Ó, tá vendo? Esse aqui já vem temperado. Aí pela embalagem aqui tá dizendo que ancho de frango, ó, é a carne de pescoço. Jamais ia imaginar, gente. Nunca ouvi falar o que que é ancho. Acredito eu que esteja lendo certo, né? Ancho de frango temperado. Aí, 750 gramas. Vou fazer frito. Tô em dúvida se eu faço com macarrão ou com arroz branquinho. Porque assim, obviamente que eu já comi o pescoço do frango, mas assim, só a parte do ancho, assim, nem... Nem imagino o que que seja. Se é bom ou se é ruim. Ó, aqui dá pra ver que tem umas gorduras aqui, tá vendo? Porque o pescoço geralmente é mais osso, né? Vamos ver, né? É isso. É o que temos pra hoje. Porém, aqui na fotinha, ó, que bonitinho. Parece até peito de frango. Conhece? Ou será que depende da galinha também, tá mais gordinha, né? O pescoço fica mais gorduroso, eu não sei. Vamos lá. Ó, gente. Tirei da embalagem aqui. Olha que diferente. Não lembra realmente peito de frango? Gente, não consigo imaginar essa carne sendo tirada do pescoço. Vocês que conhecem aí, ó, comenta aí. Ó. Bonito, hein? Isso daí. Agora eu vou fritar, tá bom? Veremos pronto. Ó, gente, como tá ficando. Só queria dizer que o cheiro não é muito agradável, não, viu? O cheirinho que subiu aqui não gostei. Não sei se é pelo tempero, pelo tipo da carne. Não, não está vencido, tá bom? O cheiro bem diferente, não é muito agradável. Deixar fritar bastante. Pra ver como fica. Prontinho, gente. Agora o cheiro melhorou, tá bom? Aquele cheiro desagradável saiu. Eu não sei, né? Se é porque ficou mais fritinho agora. Bem mais agradável. Aquela hora não estava bom, não. Então, tem prontinho. Vou desligar o fogo agora. Aquele óleo ali eu não vou usar, né? Saiu bastante dali também. Ainda coloquei um pouquinho. É isso, gente. Tá bonito, não tá? Finalmente ficou pronto. Olha isso ali embaixo. Olha o tanto aqui, gente. Essa é uma buca gigante. Que eu gosto de comer nela, tá bom? Aqui cabe quase 3 quilos de comida, tá? Embaixo do arroz. Aí joguei aqui os 750 gramas do anjo de frango aqui em cima. É isso, gente. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Gente, super mega power aprovado. Não tem mais cheiro ruim. Estava no começo da fritura. E no final ficou bom. Nossa, gostoso. Continuo sem saber exatamente o que é Por mais que esteja escrito Carne de pescoço do frango, né? Nossa, é bom Pra mim, então, continua não fazendo sentido Mas, caramba Que delícia Profadíssimo Comboquinha Combocona Gente, assim Esse bom frisar Eu sou uma pessoa gigante, tá bom? Às vezes as pessoas acham assim Ah, é um pratinho pequeno, não Eu meço 1,80 de altura Sou gigante E essa combocona aqui é gigantona também, tá bom? Então, assim Sempre comparem comida Com uma pessoa de 1,80 de altura Tá bom? Delícia Gente Eu tava comendo, gente Me merecia muito carne de rã Carne de rã não Assim, na hora de fritar, né? É, rã Rã E até pensei Meu Deus, será que é uma carne exótica? Até pensei em cobra na hora E meu Deus, fiquei com um pouco de medo Aí fui lá Até pegar o saquinho de novo No leite É de frango, né? É de frango Hum 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 Ancho Ancho Eu tô lendo ancho Do jeito que você leria Leiria no Brasil, né? Ancho Hum Hum O cara, amei Tava com medinho, viu? Amei muito Hum 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 Finalmente Da quinta gota Hum 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 Adiós para o que é isso Misturar Eu acho que super acertei De ter Feito o arroz A mesma calma, sabia? Comerou muito A mesma calma Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.